Sabia que você é muito especial? É, Deus se agrada do seu louvor. Cante assim, do jeitinho que você é, de todo o seu coração. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração. Um grande sorriso e uma linda canção, se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração. Um grande sorriso e uma linda canção, se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar.